Três palavrinhas que nós podemos analisar. Vamos lá, digam comigo. Presciência divina. Presciência divina. Predeterminismo. Predeterminismo. E vontade predeterminada. Vontade predeterminada. Muito bem. Observem bem que o texto, o narrador, ele começa dizendo bem claro que Deus já sabia de tudo. Ele sabia que no ventre de Rebeca tinha dois filhos. E ele já também sabia que o maior seria dominado pelo menor. Ou seja, é importante vocês entenderem que o narrador está procurando tornar conhecido a história que está se desenvolvendo. Agora, a presciência que é saber de antemão não quer dizer que isso iria interferir no processo das circunstâncias envolvendo Jacó e Esaú. Deus ter consciência não quer dizer que eu não tenha a opção de escolher ou rejeitar, de aceitar ou não aceitar. E jamais se deve ter essa ideia de que lá na eternidade Deus determinou Jacó para ser aquilo ali e que Deus iria usar todas as circunstâncias para de fato abençoar quem? Jacó. E rejeitar? A Esaú. Não. A presciência de Deus, o fato de Deus conhecer, não determina ou não prova que Ele escolheu uns para viverem bem e outros para viverem maus. Uns para serem pessoas boas e outras para serem pessoas ruins. Não. Na verdade, Deus, Ele deu a capacidade para o homem fazer as suas escolhas. E a narrativa aqui é que ela vai mostrar que Deus sabia de todas essas coisas, mas não interfere em nada. A outra coisa que eu quero dizer, não confunda presciência divina com vontade pré-determin. O fato de Deus conhecer não quer dizer que lá na eternidade Ele já tivesse vontade de dizer eu vou aborrecer a Esaú. Pode falar ali, senão o povo não vai vir. Então, pastor, a presciência não foi o critério para, eu quero dizer, pela escolha, pelas coisas, não foi isso, é isso mesmo, pela escolha, não foi. Não, de jeito nenhum. Outra coisa, pastor, tem a promessa de Deus, a presciência de Deus está acima do nosso alcance, mas tem a responsabilidade humana também. Pronto, pois é, por isso que eu estou dizendo que, na verdade, Deus não determina ninguém. Deus não determina uma pessoa para ser um traficante. Deus não determina uma pessoa para ser uma prostituta. Que Deus é esse? Ele estará indo contra a própria natureza? A própria natureza dele. Ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Aí, na verdade, como é que ele vai dizer? Esse vaso aqui é para destruição. Muito cuidado quando você pega textos, como Paulo diz assim, Deus escolheu um vaso para destruição e outro para perdição. Quando você vai para Timóteo, lá em outro contexto. Quando você vai para Romanos, capítulo 9, também tem outro contexto. Então, é necessário vocês analisarem isso. Vamos dar um exemplo aqui de faraó. Romanos 9, 17. Quando alguém diz que Deus tomou faraó e que ele era um vaso para a ira de Deus para mostrar o poder dele. Se você pegar a própria teologia, a Bíblia diz que Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus é justiça e que nele não habitam mal. Como é que pode ter uma raiz maléfica em Deus de dizer assim, você vai ser prostituta para eu mostrar a minha glória? Não. Você vai acontecer isso para mostrar. Não, senhores. Deus não faz isso. É ir contra a própria natureza dele. Deus é justiça. Ele é justiça. Agora, são os próprios atos dos homens que vão determinar o seu destino. Vamos dar um exemplo? Pois não. Essa questão de faraó, porque diz que Deus endureceu o coração de faraó e outro texto de que o coração de faraó era duro. Então, na mente ocidental, isso é um conflito. Mas na mente do autor lá, na mente hebraica, isso aí é uma coisa ajuda a outra. Elas vão se encaixando. Isso, porque quando Deus diz assim, quando o texto diz, e endureceu o faraó o seu, o texto vai começar dizendo que ele endurece o coração. Ou seja, Deus foi oportunizando para faraó a chance dele ver o seu poder e a sua. Como ele não quis, como julgamento, agora Deus endurece o seu, porque ele se tornou inflexível, rebelde, orgulhoso. Então, vamos analisar o caso entre Jacó e Exaú. Da parte divina, Deus já sabia de tudo. Da parte humana, o que nós podemos analisar é que Exaú não fazia caso das coisas de Deus. E nós vamos mostrar isso aqui. Então, esses termos, é muito importante que você compreenda para não criar confusão na sua mente. E amanhã você pode explorar isso com muita cautela. Quando a Bíblia diz que faraó, vamos ver aí Romanos 9, 17, faraó é porque ele rejeitou, ele não quis ouvir a voz de Deus. Então, será que se Deus estava fazendo um joguinho de brincadeira? Como é que Deus manda Moisés com o sofrimento, com a luta? Deus já sabendo de tudo. Não, eu vou só para brincar. É como se fosse uma brincadeirinha. Eu vou só brincar. Eu vou pegar o meninozinho Arão, eu vou pegar o meninozinho Moisés, e eu vou fazer uma brincadeirinha. E o meninozinho faraó. Mas no final, eu vou botar tudo no devido lugar. Isso não é novela, gente. Isso não é novela. Na novela, é que o autor, ele faz como ele. Isso não é novela. Deus, ele fez o homem, mas ele solta a corda para que o homem sirva a ele com a vontade dele, querendo ou não, ou não querendo. Quem faz a escolha é o homem. Se fosse assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade há. Quem vem a mim? Então, aí está a proposta bíblica. Como é que diz? Romanos 9, 17. 9, 20, 17. Porque diz a escritura a faraó. Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí Paulo já está pegando o faraó, e mostrando que, como ele não quis saber de Deus, ele se tornou um objeto pelo qual Deus mandou a glória dele. Veja que essa glória aqui é o peso para mostrar para a faraó que Deus era o Senhor. É só isso.